Bom, a gente está aqui no bairro do sul-oeste, no conjunto habitação. Casa simples, tem um post nas redes sociais de uma garota que precisa de uma cadeira de robas. A mãe pediu que a gente viesse até aqui para que você, de repente, pudesse fazer um pix de uma forma, ajudar. Vamos ver aqui. Não conheço a menina. Oi? Alô? Cadê a irmãzinha? Está aqui, vamos entrar. Essa é a cadeira que ela usa? Essa é a cadeira que ela usa. Está velha? É isso? Está quebrada para ela acertar. O que deu que ela quebrou ontem? Está tudo quebrado. Está quebrado aqui. Não tem conserto, será? Não, essa aqui já foi consertada. Já foi consertada? Já foi. E é cara? E é cara? Oi, tudo bem? Você é mãe? Sou mãe. A avó mandou vir, a gente mandou. Não, não, tenho mesmo. Você precisa de uma cadeira para a sua filha. Preciso de uma cadeira. Eu estava fazendo uma campanha para nós comprarmos uma. Tá. Mas como o valor é muito alto, 7 mil uma. Então, se eu ganhar uma, eu posso adaptar. Se o valor sai bem em conta, né? Se você ganhar uma nova, é isso? Não, pode ser usada. Pode ser usada. A cadeira é normal? Não, não é? Não. Não pode ser normal, né? Não, não. Pode ser menor que essa. Uhum. Mas não pode ser menor que essa. Aquela estrutura da rocha pombo lá. Mas aqui, eu adaptei. Não dá outra? A do rocha pombo que tem, não tem outra? Não, não. Não tem. Vamos tentar vir aqui também, depois. O rota, ele tem um trabalho grande. E se comprar, você tem um pix. Você está fazendo com pix, é isso? Tenho, tenho, já fiz, tenho um pouco já. Pois a gente possa, já teve algumas doações? Já teve, já teve algumas doações. Uhum. Podemos mostrar a menina? Pode, pode sim. Ela está lá esperando, eu falei, o garrapicho está aí. Hã? Eu falei, o garrapicho está aí para ver você. Ah, tudo bem? Você escuta o garrapicho, né? Tudo bem? Ah, querida. Quer uma cadeira nova? Hã? Vai que vai. Ela está indo na PAI? Você vai na PAI? Não, ela estava indo no Castro. No Castro. Parou, vai poder voltar? Esse ano não. Esse ano não mais? Não, pelo fato da cadeira também, né? Está quebrada, quebrada. Mas se tivesse a cadeira pela pandemia, com protocolo, de repente? Daí ela estava indo. Você quer voltar? Você quer voltar para a escola? Quê? Ah, quando ela coloca a língua? Ah, ela está acordando. Ah, tá. Ela entende tudo. Você escuta o garrapicho? Tá, quando põe a língua? Ah, sim. Ah, legal. Obrigado. Ainda é o mesmo com o dedinho. Tá, ainda é o mesmo com o dedinho. Você quer voltar para a escola? Quer? Ah, é... A escola é tudo, né, gente? É demais. A escola é tudo. Comunica. Ela quer falar que quer ir para a escola? Meu Deus do céu. Tá. Nós vamos... É, fica ansiosa. O tio carrapicho vai lutar aí com os amigos que tem? Ou no pix, na rede social? Ou uma cadeira de rodas? Com alguém aí? Para você ir dentro de mim para a escola. Tá bom? Vamos ver. Vamos procurar. De repente você sabe como me ajudar. Está nos acompanhando. Para a gente conseguir. Comunicação com a língua dela. É só a mãe que sabe. Só quem convive. A avó. Para mim é a primeira vez que fico diante de tal jeito de se comunicar. Mas é o que ela encontra. e que a mãe descobriu o positivo, o negativo. E ela quer ir, mas não tem a cadeira. Ela não pode ir. Vamos juntos. Vamos nos ajudar. Me ajude. Vou deixar o pix aqui. Também você pode estar em contato com a gente. De que forma a gente pode se ajudar. Tá bom? Tá alegria dela. Tá alegria. Vamos lá. Vamos conseguir essa alegria para você. Tá bom? Você vai para a escola. Tá bom? Vamos para a escola. Vamos para a escola. Aê! Meu Deus do céu. Vamos para a escola. Ai, muitos não querem ir para a escola. E sofreram tanto as nossas crianças. Estão retornando, graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lutar. Tá bom? Então, com certeza, a gente vai dar um jeito. A gente vai conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.